Você já foi enganada, enganado ou não quer passar por isso? Então tá com os problemas resolvidos, bora aqui pro Titi Auto Center, porque aqui com certeza você não vai ser enganada. Ninguém vai passar a perna em você e o serviço é feito na hora que você acompanhando. Rapidinho, pneu novo, aro 13 a partir de 189, 14, 199, aro 15 a partir de 229, aro 16, tudo novo, 289 reais. É o maior estoque de pneus da região pra começo de conversa. Esses são pneus bons, pneus que você vai ver. Pneus não é assim, seu carro entra num lugar e sai pronto com uma conta estratosférica. Não, aqui tá tudo à sua vista, tudo à sua exposição, pra que você saiba inclusive a origem de cada pneu. Fez o serviço no Titi, pagou a vista, é aquele preço que eu te contei. Pagando a vista e no dinheiro, é aquele preço que eu te contei. Pode parcelar no cartão também, perde um pouquinho do desconto, mas você pode fazer toda a troca aqui e não tem aquele negócio, viu? Ah, mas também tem que alinhar, tem que balancear, tem que fazer isso. Não, o preço do pneu é esse que o Boni contou. Quer trocar o óleo da sua moto? Você troca a partir de 23 reais. Quer trocar o óleo do seu carro? Você troca a partir de 80 reais e muitos outros serviços, como eu mesmo acabei de dizer. Você pode alinhar, balancear, os equipamentos mais modernos do mundo, inclusive, no Titi Auto Center. O Auto Center que você precisava, aberto de segunda a sábado, você da região aproveite o sábado de manhã pra fazer o que precisa. Porque, ó, vou dizer uma coisa, mais completo e mais sincero que o Titi Auto Center, você não vai encontrar nem em Jaú, nem na região. Portanto, o seu caminho é aqui. Fica no cruzamento da 13 de maio com a Paissandu. É facinho de achar, facinho de chegar e o melhor de tudo, facinho de pagar pra ter o melhor. Por isso, eu te espero aqui no Titi Auto Center em Jaú.